O Estação Cultura está de volta agora para falar das primeiras atividades formativas do Porto Alegre em Sina de 2014, o evento que completa 21 anos este ano. E começa então com o projeto Diálogos Transversais entre o Teatro e o Cinema. Eu converso agora com o Fernando Zunho, ele que é da organização do festival, e também com o Flávio Mainieri, que será um dos debatedores. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Flávio? Tudo bom, né? Bom, a gente, quando fala em Porto Alegre em Sina, sempre tem uma série de questões envolvidas, né? E sempre tem o aquece, né, Fernando? Claro. É, na verdade, já existiu esse aquece mesmo, a gente fazer atividades formativas mesmo antes do festival. Durante um bom tempo a gente parou com isso, também por uma questão organizacional mesmo, e a gente fazia essas atividades, cursos, oficinas, palestras, durante o evento. E esse ano a gente tem o patrocínio da Funarte, né? E como contrapartida também, a gente precisa fazer essas atividades formativas, e a gente pensou em voltar a fazer isso, a começar a aquecer realmente, a trazer para a cabeça das pessoas que o festival está se aproximando, para as pessoas começarem a se organizar. E dentro disso, começar essas atividades de diálogos, falar sobre teatro, sobre festivais. Enfim, e aí a gente trouxe a grande presença aí do Flávio, que tinha um projeto que surgiu nas redes sociais. Exatamente, no Facebook. Era uma vontade minha de juntar um grupo de pessoas para a gente discutir cinema, teatro, literatura, qualquer coisa, inclusive a vida pessoal. E aí a prefeitura incorporou essa minha vontade, e nós montamos esses diálogos transversais entre o teatro e o cinema. Pois é, a gente estava falando agora mesmo sobre essa transversalidade, né? Que ocorre não ter fronteiras entre as linguagens, né? Mas no cinema, eu acho que o cinema já começa a beber do teatro lá no seu início, né? Sim, sim. Desde que ele surge, né? Desde que ele surge, ele surge muito ligado ao teatro. Ele traz os técnicos do teatro, o pessoal que dirigia no teatro passa a dirigir filmes, os atores, o roteiro, e por aí vai, né? Então, o cinema sempre foi uma arte muito misturada, assim como o próprio teatro. Que também foi beber no cinema também. É, e o teatro também, desde a sua origem, sempre foi uma arte muito misturada com as outras artes. E me parece que na contemporaneidade, hoje em dia, cada vez mais esses limites tendem a desaparecer. Seja entre a pintura, que ela sai do quadro, ela sai da tela, a pintura. Então, cada vez mais as coisas se mesclam. E é dentro dessa perspectiva que a gente vai discutir esse diálogo, como nós chamamos, entre o teatro e o cinema. De que forma, por exemplo, nós vamos identificar nos filmes, como o teatro se manifesta. Determinados recursos, que seriam recursos teatrais, como eles se manifestam nos filmes. E, inclusive, quando eu escolhi os filmes, foi para fugir do óbvio. Eu não escolhi filmes que tivessem como origem um texto dramático. Que isso é muito comum no cinema. Onde a gente vai ter filmes baseados em peças teatrais. Você escolheu três filmes, né? O primeiro filme que vai ser debatido, ser visto e debatido amanhã, é Carnaval Atlântida, do José Carlos Bulli. A gente até preparou algumas imagens que estamos vendo ali. No caso desse filme, Flávio? A chanchada, né? Esse filme pertence a esse momento do cinema brasileiro, que seriam as chanchadas. E as chanchadas, elas se caracterizam por serem filmes musicais. Então, nos números musicais, nós temos a presença, eu vejo, muito marcante do teatro. Porque, inclusive, os números musicais, eles não aparecem integrados na ação. São momentos que interrompem a narrativa e nós assistimos um cantor cantando. E dançarinos dançando. E isso é muito teatral. Que podem ou não complementar a narrativa, né? Exatamente. Mas, na chanchada, e eu sou fascinado pelo universo da chanchada, na chanchada, elas funcionam como uma forma de apresentação dos cantores. Que a chanchada, esse movimento que surge no cinema brasileiro, na década de 30, 40, e vai mais ou menos até 50, a televisão não existia. Então, os cantores, nós conhecíamos os cantores unicamente a voz do cantor. Ou, então, nos programas de auditório. E a chanchada, ela funcionava como uma... como um dar corpo àquela voz que a gente só conhecia através da voz. Bom, no sábado, o tema é a teatralidade em Glauber. Vai ser exibido o filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do Glauber Rocha. Depois vai ter um bate-papo, então, com Flávio Maineri e Milton do Prado. No dia anterior, o bate-papo ali, falando sobre chanchada com Flávio Maineri, vai estar o Gilson Vargas. Em Glauber Rocha, como é que aparece, então, a questão da teatralidade? Eu gosto muito de brincar que esse filme do Glauber Rocha é um filme musical. Só que no filme do Glauber, esse musical vai aparecer integrado à ação. Mas a presença do teatro nesse filme do Glauber, ela passa muito mais pela representação do espaço. Que sempre quando a gente fala nessa relação entre o teatro e o cinema, quando nós identificamos o teatro no cinema, é pelo encerramento espacial, que é próprio do espetáculo teatral. A não ser o teatro de rua, como a Patrícia falava, que aí ocupa um outro espaço. Mas o espetáculo teatral, ele se passa dentro de uma caixa cênica. Então, é sempre uma ação encerrada, fechada. E no filme do Glauber, eu procuro analisar de que forma esse universo encerrado, esse mundo fechado da caixa cênica, de que forma ele se manifesta, entre outros aspectos. E no domingo, dia 22, vai ser exibido, então, São Bernardo, dentro do tema O Dramático Emerge na Tela, o filme do Leon Hirschman. Exato. Que não tem como texto original, digamos, a origem do roteiro é um romance. O romance do Graciliano Ramos. E aqui, nesse filme do Leon Hirschman, eu procuro trabalhar também essa questão do espaço, de como o espaço é representado. E essa representação espacial, evidente que ela não remete imediatamente à caixa cênica, mas é dentro de um princípio exclusivamente cinematográfico, que é quando a câmera seleciona o espaço. Porque, inclusive, esse filme do Leon Hirschman, a câmera geralmente é uma câmera fixa. A câmera enquadra o espaço e, dentro desse espaço, os atores vêm atuar. E isso me parece que me remete imediatamente à cena teatral. Porque o espetáculo teatral, em princípio, num teatro mais tradicional, nós temos um espaço vazio, aí o Peter Brook que fala, que é preenchido pela presença do ator. Ele vem e ocupa o espaço. E, à medida que ele ocupa o espaço, o teatro, o espetáculo teatral acontece. Bom, no domingo, quem vai estar falando sobre São Bernardo com o Flávio é o Marcos Mello, crítico teatral, a LITPF Gastal. E tudo começa hoje, a partir de que horas? De nove horas. Que vai ter o bate-papo transversalidade entre o teatro e o cinema, com Daniel Fraga, Flávio Mainelli, Gilson Vargas, Ismael Canepelli e Janaída Kremer. E a mediação do Roger Leire. Exatamente. Mas, falando em Porto Alegre, em cena ainda, setembro está chegando. Setembro está aí já. É isso aí. Bom, estamos programando, além dos diálogos transversais, outras atividades. Tem uma com a Inês Marocco, do Corpo Santo, que a gente também já está organizando. Tem uma diretora alemã, que é a Rebeca Christendorf, que está vindo pelo Goethe Institut fazer uma pré-estreia de um espetáculo, de um projeto de novos diretores que eles têm. E a gente vai aproveitar a presença dela para fazer também uma conversa entre festivais, sobre dramaturgia, festivais, enfim, teatro na Alemanha, aqui no Brasil. E a gente tem que conversar ainda sobre a programação do festival. E a programação do festival. Mas esse é um tema para muito bate-papo. Mas, enfim, de qualquer forma, o festival vai acontecer esse ano de 4 a 22 de setembro. e a gente está com um site novo, uma cara nova, é o www.portoalegrencena.com e todas as informações, tanto dos diálogos, das atividades formativas, os espetáculos da programação, está tudo já lá também. Flávio, Fernando, obrigadão pela participação de vocês aqui. Obrigado, ótimo. Nós queremos agradecer. Até a próxima, Flávio. Até. E uma última dica, a banda Trem Imperial volta ao espaço do 512 para mais um show. No repertório estão músicas autorais e releituras de clássicos do rock. O show acontece amanhã, a partir das 10 da noite. E é com o clipe da música Simplicidade, da Trem Imperial, que nós encerramos o programa de hoje. Tchau e até a próxima edição.